O projeto Permanecendo, com esse mesmo do verbo ser, existe para reduzir a taxa de estudantes que abandonam a universidade pelos mais diversos motivos. A ideia é melhorar a qualidade da trajetória acadêmica e também contribuir na escolha de estratégias para enfrentar dificuldades que esses estudantes estejam passando, por meio de plantões de acolhimento. Quem atua nesses plantões são estudantes de psicologia, com apoio da professora Roberta Cafruuni. O acolhimento é um sistema que a gente chama de tutoria por pares. Ele tem como objetivo auxiliar os alunos que estão com qualquer tipo de dificuldade na universidade a desenvolver estratégias de enfrentamento dessas dificuldades, com o auxílio de um colega frequentemente mais experiente do que esse que vem procurar o auxílio. E pela troca de experiências e pela pesquisa também dos recursos que podem existir na própria universidade, buscar uma solução para o problema que está incomodando aquele aluno. O acolhimento é uma conversa entre o aluno que está procurando resolver alguma questão do dia a dia e o estudante de psicologia. Então, esses alunos chegam até o projeto por conta de algum motivo que seja algum sofrimento relativo à academia, à universidade, mas também acabam tratando de outros assuntos que venham a ter relação com o ensino, com a educação dentro da universidade, dentro da vida universitária. O projeto conta com reuniões internas entre a coordenadora e os estudantes de psicologia. Nesses encontros acontecem monitorias e apoio para assegurar a qualidade dos acolhimentos.